Abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem Nós vemos em Hebreus, e a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem mas que se esperam e eu confesso para os irmãos que eu tinha dificuldade de entender esse versículo Como assim? E eu procurei em inglês, irmãos E em inglês diz assim E ficou mais fácil de entender E eu vou ser bem breve Porque Deus vai dar mais fé para você hoje Traduzido Hebreus 11, 1 diz assim Agora Diga comigo, agora Agora Em inglês, está escrito Não, é agora Em português está ora Em espanhol está Os bien Mas em inglês diz Não, agora Diga comigo, agora Diga comigo, agora E nós vamos entender um pouquinho para frente Que agora A partir de agora A fé é uma substância Para as coisas que se esperam É uma substância E a fé também é a evidência Das coisas que não se vêem Sabe o que é uma substância? Sabe o que é uma substância? Pega no braço da pessoa do seu lado E diga assim Você tem Substância No original É isso que está dizendo A fé é a substância A fé é o material É a matéria-prima E se é substância Tem medida Tem tamanho Tem quantidade Está me entendendo? E é palpável A fé não é algo que Eu quero Por isso vai acontecer Não A fé Ela está dentro de você Na medida que Deus coloca Para fazer pão, irmãos Eu preciso de farinha Preciso de ovos Preciso de azeite De açúcar De sal De água Depois um forno Para assar É isso? Se quiser que o pão cresça Coloca o fermento Mas aqui não tem fermento Aleluia Irmãos A fé É o produto Para realizar Qualquer coisa Irmãos Qualquer coisa A fé Ela não age Por si só Ela age Da vontade De Deus Não necessariamente Do que eu quero Presta atenção Muitas vezes Muitas vezes eu desejo Algo Desejo De verdade Mas isso não é fé Diga comigo Minha vontade Minha vontade Não é fé Não é fé Diga o meu desejo Não é fé A fé A fé não é Amuleto Irmãos A fé Não é Amuleta Tem pessoas que dizem Assim Eu tenho fé Que Deus Vai agir Na minha vida Eu tenho fé Que Deus Vai Operar Um milagre Eu tenho fé Que Deus Vai realizar Grandes Coisas Isso não é fé Isso é esperança Diga pro irmão Isso é esperança Isso é esperança Diga a fé A fé É agora É agora Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se eu creio Presta atenção Irmãos Que Deus Pode operar No futuro Então significa Que Ele pode Operar agora Se Deus Não pode Operar Agora Então Deus Nunca Vai operar No futuro E Deus Nunca Operou No passado E a minha Salvação Está em risco Eu tenho fé Que Deus Opera Agora Ramás Eremanam Aralabá O Deus Faz O Deus Opera Agora Ou Ele Não opera Nunca O nosso Deus Não é Deus De ontem Não é Deus De futuro Nosso Deus É Deus De hoje Leia comigo Romanos 12 2 Não Sentes Conformados Com este Mundo Mas Sentes Transformados Pela Renovação Do vosso Entendimento Diga Renovação Do vosso Entendimento Para que Experimenteis Qual seja A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Porque Pela graça Que me é dada Digo a cada um Dentre vós Que não penseis De si mesmo Além do que Convém Antes pense Com moderação Conforme A medida De fé Que Deus Repartiu A cada um Nós vivemos Um tempo Onde a igreja Está conformada Eu orava Aqui esses dias Eu falava Senhor Eu quero Ver milagres Criativos Eu quero ver O paralítico Andar Eu quero ver O cego Enxergar E Deus Tem que Operar Agora Deus Ele te Deu Uma fé Um tanto De fé Nós acabamos De ler Deus Dá uma Medida De fé E a fé Ela comprova A veracidade Do sacrifício De Jesus Cristo Na cruz do cavalo Olha só É a substância Das coisas Que se esperam É a evidência Das coisas Que não se vêem Faz dias Que nós não falamos Sobre milagres Faz dias Que nós não falamos Sobre milagres Eu já estou meio Cansado disso Começa a trazer Gente enferma Aqui Que Jesus Vai curar Começa a trazer Os enfermos Para este lugar Traga os enfermos Para este lugar Deus vai curar Agora Estou ficando Um obeso espiritual A gente tem aqui Se enche Da glória de Deus Se enche Da glória de Deus Traga os enfermos Que Deus vai curar Passou Por que o senhor Não vai no hospital Passou Por que o senhor Não vai Por que não é assim Que funciona Traz aqui Jesus não saia Procurando o enfermo E nem os seus discípulos Quem tem fé Venha E beba E coma Sem dinheiro Sem nada Venha Venha Traga Que Deus Vai operar Foi isso que Deus Falou para mim Você quer ver? Manda trazer Que eu vou fazer Traz Diga para o irmão Que está do seu lado Eu vou trazer Só para ver Jesus operar Aleluia Aleluia Irmãos Nós iremos Tão longe Na nossa vida Seja financeira Seja Amorosa Seja Espiritual O tanto O tanto Que nós iremos A distância Que nós vamos Percorrer O tanto Que nós vamos Alcançar Está relacionado A medida De fé Que Deus Nos dá Presta atenção 100% Relacionado A medida De fé Que Deus Te dá Amorosa Esses dias O meu irmão Chegou para mim E trouxe Um Um flyerzinho Com a foto De um carro Coisa mais linda Não é carro Popular Mas um carro Não mesmo Falou o pastor Eu Estou orando para Jesus Me dá esse carro Eu falei Amém Deus vai dar Amém E aí alguém Diz assim Ah Eu também vou querer Aquele lá Não é assim que funciona É conforme a medida De fé Que Deus coloca No teu coração Amém Eu falei no comecinho Deus vai te dar Uma nova medida De fé Hoje Amém 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 Irmãos É tão maravilhoso Que Deus está fazendo É tão lindo Que Deus está fazendo Ele está mudando Os nossos corações E já está mudando A nossa fé Você entrou aqui Com uma fé Você vai sair daqui Com outra Amém 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 Marcos 11 22 Lê E Jesus Respondendo Disse-lhes Tende fé Em Deus E tem outra Tradução Que diz Tende A fé De Deus Aleluia Quantos aqui Têm fé Em Deus Levanta a palha E quantos Têm a fé De Deus Essa é a fé Que Deus Quer dar Para você A fé De Deus Ela nunca duvida A fé De Deus Não pode Duvidar A fé De Deus Sempre Crê E a fé De Deus Sempre Está Correta Amém As vezes Quando eu vou Orar por alguém Eu quero Que Jesus Cure Eu quero Mas o Espírito Santo Não Vai curar O Espírito Santo Diz Eu não vou Curar E aí Eu oro O Senhor Abençoa Alivia as dores Põe a tua mão Sobre a tua filha Põe a tua mão Sobre a tua filha Porque Diga Não é a minha vontade Não é a minha vontade É a vontade de Deus A vontade de Deus Pastor Então como que eu devo orar Você não deve orar Para ter fé Oh Senhor Eu quero ter essa fé Eu quero sair fazendo Com Objetivos próprios Para se aparecer Ou para se engrandecer Não é para fazer o bem Não Nós precisamos orar Para andar com Deus Quanto mais eu ando com Deus Mais Existe a chance Presta atenção Existe a chance De Deus me abençoar Com uma porção a mais De fé É a nova medida de fé Você está me acompanhando Irmão Quanto mais eu ando com ele Maior a chance De ele dizer assim Sabe irmão Nós temos andado tanto junto Eu vou te dar um pouquinho Mais de fé Da minha fé É isso Você não sabe o quanto é importante ter fé Querido Você não tem noção Do quanto é importante ter fé Verdadeira Não aquela fé nossa Ah eu creio que vai acontecer Eu tomo posse Todas essas palavras Tudo isso é bonito Mas a fé que faz a diferença A fé que opera milagres Ela vem diretamente de Deus É uma substância Que Deus coloca em você Amém Quando você aceita Jesus Cristo Como salvador Deus coloca em você Um pouquinho nessa substância Que é para a salvação A pessoa era espírita A pessoa era espírita Há 40 anos 50 anos 50 anos na idolatria Adorando imagens Chega num culto Chega num culto Uma igreja sem forro Um TNT na parede Tem lógica E o Espírito Santo Vai lá E coloca uma gotinha de fé Para a salvação Na pessoa E os 40 anos Servindo Baal Cai por terra E ela diz Agora eu sou de Deus Agora eu sou de Jesus Aleluia A fé É sobrenatural Irmãos Eu tenho certeza Que todos nós Que estamos aqui Aquilo que a mamãe fala Aquilo que o papai fala Com raríssimas exceções É algo que é lei Na nossa vida Por toda a nossa vida Aquilo que a mamãe diz Olha só Não é assim É desse jeito Aquilo é lei Para mim Para o resto da vida Se o meu pai Diz para mim É assim Filho Você tem que fazer Desse jeito Desse e desse Isso eu vou carregar Por toda a vida É assim ou não é assim? Amém Quanta gente A mamãe levava Em centro de macumbaria Filho Aqui está certo Levava em candomblé Filho É aqui que funciona É aqui que acontece Quanta gente A mamãe colocava Numa imagem Fazia você se ajoelhar E acendia uma vela E você dizia É aqui É aqui E sabe o que acontece? Quando o Espírito de Deus Vem sobre a tua vida Aleluia Cair por terra Toda idolatria Cair por terra Toda feitiçaria Cair por terra Tudo aquilo Que não presta E o Espírito Santo De Deus Começa a gerar em você Uma nova fé Diga comigo Agora Agora A fé É uma substância Que Deus coloca No meu coração A fé A fé é o produto Para realizar o que você quiser Olha para a tua mão Neste momento Agora Olha para a tua mão Deus coloca Nas tuas mãos Uma nova medida de fé Amém Isso que você está vendo Nas tuas mãos É o produto Para realizar Aquilo que Deus Tem para você Aquilo que Deus Espera de você O projeto de Deus O sonho de Deus Para você Está aí Nas tuas mãos Uma nova medida Um pouquinho mais O Senhor está te dando agora Gálatas 3 e 23 Eu preciso que você Abra a sua Bíblia Para você não achar Que eu estou inventando Coisa nova Não é Gálatas Capítulo 3 e 23 Você encontrou? Amém Diz um amém mais forte Amém Presta atenção Mas Antes que a fé viesse Mas Antes que a fé viesse Estávamos guardados Debaixo da lei E encerrados Para aquela fé Que se havia de manifestar Amém Amém Ou seja Antes de Jesus A fé deles Não era a mesma Que a nossa Antes de Jesus Não existia Eu vou orar Pelo doente E Jesus vai curar Eu vou orar Para Deus Operar um milagre Aqui Não O Espírito Santo Se manifestava Sobre um profeta Sobre um rei E Deus dirigia Mas o povo Não tinha isso O povo não tinha O povo não tinha Essa fé Quer ver só uma coisa Irmão Eu amo o Senhor Jesus E toda a minha vida Eu ouvi Que Jesus cura Cego Que Jesus levanta O paralítico Que Jesus cura O canceroso E eu queria Eu tinha uma fé Presta atenção Eu tinha uma fé E um dia o pastor Gerson Chegou e falou Gente Nós estávamos ensaiando No Ministério do Louvor Deus me falou Para fazer um trabalho Lá no centro da cidade Para curas e milagres Vocês vão comigo? Eu falei Vamos Nós vamos contigo E o lugar era gigante Não lembro se a gente Onde estava lá O pavilhão de eventos De Rio Negrim Irmãos Cabe muita gente lá Sei lá Mais de 5 mil pessoas Dentro daquele negócio Esse é muito grande E tinha umas 300 pessoas Então ficava Muito desproporcional Era um pinguinho de gente Daquele negócio gigante E o altar era mais alto Que esse aqui E a banda estava tocando E tocamos E cantamos E adoramos ao Senhor Jesus Sentimos a sua presença E o pastor Gerson pregou E até aquele dia Eu não tinha visto milagres Presta atenção Eu não tinha visto Eu tinha escutado Eu tinha ouvido falar Que lá na minha casa Jesus ressuscitou criança Que Jesus curou Eu tinha escutado Minha mamãe contava Papai contava Oh, aconteceu assim, assim Oh, aconteceu assim Estavam na mesa e contavam E aquilo me alegrava Mas eu nunca tinha visto Quando o pastor terminou de pregar Ele falou Quem precisa de uma cura Quem precisa de um milagre Vem aqui pra frente E não levantou E não levantou E não levantou nenhuma alma Nenhuma alminha levantou Ninguém levantou A fé daquele povo Estava zeradinha E tinha fé nenhuma E o pastor olhou pra mim E fez assim E nós continuamos louvando O Espírito Santo foi movendo O Espírito Santo foi movendo Alguém precisa de um milagre Venha pra frente E aí levantou uma mocinha E lá foi ela E ela usava um óculos fundo E garrafa mais gigante Só enxergava com uma vista Muito mal Tiveram que ajudar ela a subir O pastor falou O que que acontece contigo? Ela falou Não enxerga, pastor Eu só vejo um borrão E é só com uma vista Então tira o óculos Tirou o óculos Orou por ela E a menina começou a pular E pular E a gritar E a pular E a gritar E quando ela saiu com a mão O pastor perguntou O que que acontece? Ela falou Eu vejo perfeitamente Com as duas vistas Até aquele momento A minha fé era uma Naquele momento pra frente A minha medida de fé aumentou A minha medida de fé aumentou Quando estivemos em Goiânia Presta atenção Fé não é vontade Fé não é vontade Irmãos Quanta gente quer ser curada Quanta gente quer receber bênção Mas fé não é vontade Mas fé não é vontade Vontade não basta Todo mundo tem vontade Fé é um presente de Deus É um dom de Deus É um presente E lá em Goiânia E lá em Goiânia Quando estávamos orando Num corredor E passando pessoas E aí chegou uma senhora E Deus me levou A perguntar pra ela Falei O que que a irmã precisa? Eu estou com os seios Tomados de câncer Tem nódulos gigantes Falei Jesus vai curar a irmã Agora Irmãos Você acha que eu sou maluco De falar isso? A mulher não ia sair dali Falei Espera aqui Jesus vai curar a irmã Continuamos orando Quando termina Não vou passar Todo o povo E aí irmão Onde é que está? Não tem mais nódulo Nenhum pastor Nada Sumiu tudo Na hora Na hora Por que que eu vou orar E dizer Jesus vai curar Jesus vai curar Por que que eu vou falar isso? Por que que é futuro? Por que que não é agora? Se eu não creio Que Jesus pode curar agora Está explícito E claro Que Jesus não vai curar Lá na frente Querer beca Eu creio Eu quero todas as vezes Presta atenção Querer Desejar Eu quero e desejo Todas as vezes E o querer E o desejar É bom Mas a fé Não é isso E a fé Não depende Do doente Não depende Do pastor Depende Da fé Dentro da pessoa Que vai operar O milagre Esses sinais Seguirão Os que crerem Não é o pastor Não é o fulano Não é o enfermo Não é necessidade Deus que crerem Mas como crer Para operar milagre Quando Deus coloca A sua fé Dentro de você Quando eu sofri O acidente de moto E não poderia ter filhos E estava para ser operado Para deixar de mancar Porque eu estava andando assim Arrastando a perna O pastor me chamou Lá na frente E a igreja estendeu a mão E oraram E aí o pastor falou assim Sentiu alguma coisa, Anai? Falei Não senti nada Ele falou Não importa Jesus te curou Eu falei Amém Mas eu não vi nada Eu não senti nada Mas aquele foi o momento Que Jesus curou A reação em mim Foi depois Estava lá dormindo Para no outro dia Fazer mais exames Para ser operado E de repente O Espírito Santo Veio no meu quarto Não sei porque Ele não me curou Lá na hora Talvez ele quisesse Me mostrar algo E foi tão lindo Irmãos Deitadinho E aquele calor Veio sobre mim E eu acordei E o Espírito Santo Estava ali E eu acordei Minha esposa Falei Ana Jesus está me curando Agora E ela falou Como é que você sabe Eu falei Porque ele está aqui Está mexendo em mim Ele está me curando Ele está operando Para a glória Para a glória do Senhor Jesus Tenho duas filhas Não poderia ter filho nenhum Porque Todas essas partes Aqui irmãos Foram Literalmente Esmagadas Irmãos Moídas E o Senhor Restaurou Essa semana que passou Chegou um amigo nosso Ali fora Ele já estava saindo Tanto que ele estava chegando Ele Oh Pai que está 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 Parabéns Falei E aí Cara Como está Minha esposa está no hospital Vai ser operada Diz Diz Ele estava muito atribulado E eu falei Querido Vamos orar Vamos orar Para que Deus abençoe Para que dê tudo certo Ou para que Jesus cure E ele falou assim Não adianta orar Aquilo me deu um choque Não adianta orar Ele falou Como assim não adianta orar Ele falou Deus não me ouve E se ele curar Como que eu vou saber Se foi ele que curou E eu fiquei olhando para ele Ele falou E nem você crê Ele falou Querido Eu creio E eu contei esse testemunho Que Jesus fez na minha vida Sabe o que que é? Deus me deu uma medida a mais de fé Deus ele é misericordioso E nessa noite Você que está com a fé muito rasinha Deus quer te dar uma medida a mais de fé Eu não sei se você vai cair tomado pelo Espírito Santo Eu não sei se você vai receber uma revelação Eu não sei se você vai receber dom profético Eu não sei se você vai falar outras línguas Ou se você vai ter interpretação de alguém que fala em línguas Eu não sei Eu não sei o que Deus vai fazer Eu só sei que Deus falou Claro Eu vou dar uma nova medida de fé para cada um E não é amanhã É agora Aleluia Aleluia 2 Coríntios 5 e 7 Porque andamos por fé E não por vista Aquele que recebe A medida de fé do Senhor Para operar Eu não sei qual é a área que Deus vai te dar Mas você está recebendo neste momento Uma nova medida de fé Para operar Eu não sei se é nas finanças Eu não sei se é nos estudos Eu não sei se é para realizar um projeto Eu não sei se é para curar alguém Mas Deus está te dando Uma nova medida de fé E você não anda a partir de hoje Segundo a sua vista Aquela fé que eles esperavam já chegou E hoje chega na nossa igreja Um pouquinho mais Um pouquinho mais Você não vai dormir atribulado Porque as contas estão altas Você não vai dormir atribulado hoje Porque o teu negócio parece que está falindo Sabe por quê? Porque você vai começar a andar Numa nova medida de fé E essa medida de fé Que vem sobre a tua vida É a substância É o produto que você precisa Você não precisa ir lá no banco Moedigar me esqueceu de falar aqui Que me contou o testemunho Precisava de 19 mil reais Até o final desse mês agora Precisava de 19 mil reais E quando ele veio aqui Que tinha um grupinho de pessoas Que eu falei Até o final do mês Deus vai operar Veio uma medida de fé Sobre ele naquela hora E ele se atribulou E pensaram Acho que vamos no banco Não Nós não vamos pedir financiamento Nós não vamos no banco Sabe aonde que eles foram? No produto Na substância Foram na fé Deus opera o milagre Toda televisão Tem um botãozinho Tem uma luzinha lá Que se chama Bypass Fica aquela luzinha vermelha E eu vou dizer Se aquela luzinha está acesa Significa que a TV Deixa de funcionar Se você clicar Vai acionar aquele botãozinho E volta a funcionar Deixa eu falar Você precisa dar um bypass Na tua razão Para poder acessar a fé Enquanto você fica pensando Como que Deus vai fazer? Da onde que vai vir o recurso? Como que Deus curou o pastor? Como é que foi? Veio um anjo Pôs a mão Fez assim Fez assado Como é que é? O dinheiro veio da onde? O recurso veio da onde? Ei Dá um bypass na tua razão Esquece a razão E acessa a tua fé O sobrenatural de Deus Não acontece na razão humana Um milagre não acontece Na razão humana É impossível Se você dobrar o teu joelho E dizer Senhor Eu preciso que tu faça assim Assim, assim, assim Ele vai dizer Isso é razão humana Só creia Ore Diga Senhor Eu preciso disso Como tu vai fazer? Eu não sei Eu creio que tu vai fazer Eu recebi uma nova porção de fé Eu creio Eu creio Shabbat Arraba Ele vai dar para lá Não há Uralhas Que ficaram de pé Se aquece em mim Isso é uma vez Eu esquece em ma...